Música Artigo de Constituição Nós estamos parando uma palhaçada Que gente não brinca com o Estado Gente não brinca com o Estado Gente não brinca com o Estado Nós estamos parando uma palhaçada Quer dizer, se vai vir Ontem, por exemplo, que Nancy Nomearo Se vai para baixo, eu vou pegar aqui Nomeação de Nancy Mas nós ainda mencionamos o trecho de Constituição da República Nós estamos parando uma palhaçada Mas ao mesmo tempo que a Constituição está Suspenso Aquela que se só foi invocada Como é, pode ter que poder rebater o parlamento Porque se vai Vai dar golpes, se dá golpes, Constituição está a suspender Mas se o contrato é conseguir ganhar Mas continua a invocar Artigos de Constituição da República Se vou suspender a Constituição Tudo de mais leis que cai Como é que eu poderia notificar alguém Que vai acudir no Supremo Tribunal Que vai acudir no Ministério Público Se contrai que existe lei no país Nós estamos parando uma palhaçada Mas o que é que está deu? E o orgulho é alimentar Para a gente que pensa Que pode ser o futuro de Guiné-Bissau Não alimenta aquilo Então aqui está chegando um momento Que o lésbio está a mostrar como E se tem orgulho Na que é que ele faz E membro mais novo De Conselho de Estado Tipo que faz a história Ele é mais que ele trabalha Mas em congruência O lésbio quer saber O que é que está a falar Conselheiros de Estado Na Portugal Ramal Lianes E Conselheiro Vitalício Foi ex-presidente Conselheiro de Estado E os primeiros ministros Gente que conseguem estar Por exemplo Só tem um do João Barroso Estar ali E terceiro Quem que pode conseguir estar? Lésbio quer ser o diretor de escola Nunca E quer ser o diretor de serviço E quer ser o Como pensa Que é funcionário público Nunca E que ocupa Numa pasta Que ele de relevância De Estado E quer ser o único Cometer da banca Vão entender Como numa sociedade Dicente Se capabia com Lésbio quer prestar serviço Para se socorro Para falar como se socorro Domingo Perri de leição Esquibardar Boaixa com Cosa não Estado normal De São Não tenho orgulho De falar com O tom Que alguém ocupe É ser o Conselheiro de Estado Bem A moça não para De encarar Pelo amor de Deus Mas ser o Conselheiro de Estado O que é? Pô 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 Não Não No outro domingo Só cá batir Batir no parlamento Só cá batir no parlamento O cinco mais domingo Por aí É assim É assim que tem que ser Só cá faz Pô Ele também É bem fácil Uma brincar Assim É assim que é Que é que Conselho Vai De Estado Assim É assim Bocada Normal e Assim E Parlamento Cai A mim Um dos Conselheiros Que ele É currículo Grande Que tem aí E o currículo Que orgulho É a parte De confiança De esse militante Como é que o O que é que o O que é o Conselheiro Do Estado Pô Pô Pai Se só cá Que não Preparado Se só cá Sebe Que é Que é Estado E Sebe Que é Que é Que conceito Conselheiro Do Estado Que é Que está Falando É Falando Tal É Conselho Do Estado Se só Cá Tendo No Son De Que lá Se só Tendo No Son De Que lá Se só Cá Nunca Leva Para Ser Conselheiro Do Estado Porque Conselheiro Do Estado Que é O que é Intriga É Comandar E Comandar O próprio Constituição Falou É Um órgão Consultativo É Comunculativo Decisão Que está Saindo Que está Vincular Presidente Por muito Que maior Parte De Gente A maioria Está De um Lado Que fala Presidente É Contrário A decisão De Presidente Que A maioria Que está Vincular Presidente Se E Cá Vincular Presidente E Cá Passa Para Mera Opinião Uma Mera Consulta Então Portanto Não Cá Tende Cá Motivo De Orgulho Para O Partido Que Cá Tende Confiança De Cidadão E De Militantes Não Cá Não Falou De Povo De Militantes Cá Tende Ter Sa Pai Cá Metade De Militantes Né Terça Parte De Militantes Cá Confia Na Vó Cá Que Orgulho De Botar Núm Pasta Que Pasta Nunca Acabem Papia Com Uma Diaspora Esclarecida Nunca Você Vê Que Ela Profeita Mente Com Na Diaspora Esclarecida E Que Con 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 Três Estudantes Estudantes Não Estão Falando Menos Esclarecidos Vá Arrumar Nunca Nunca Acabem Papia Que Para Gente Vá Para 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 Saber Perfeitamente Porque Que Forma De Orgulho Que Orgulho Que Orgulho Que Orgulho Que Motivo Orgulho Motivo Orgulho E Ambição Que Vou Tener Por Forma Que Partil Porque Eu Não Dar Oportunidade Sim Que Ela Apoiou Na Que Motivo Orgulho Mas Agora Para Para Gente Mor No Hospital Somana Gente Mor Que Começou Um Placador Forra Vou Saber Como Que Vou Poder Tener Fundo Só Para Que Estão De Falar Contra Domingos Vou Estar Por Motivo Orgulho Ambi 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 Que Que Motivo Orgulho Que É Luba Negar Te Cabudar Pai Era Bobra Para Uma Câmara Contagentes E Por Ser Primeiro Ministro Orgulhado Para Mandatar Para Povo E Que Engenharia Estrela Fazer Depois Governo Ele Saber Perfeitamente Como Aquela Forma De Orgulho E Ser Sensato Ele Ser Primeiro Ministro E Ganha Orgulho Então Para Ser Primeiro Ministro